Veja, nós estamos diante de um novo mundo. Tudo está em aberto. É necessário você repensar a sua estratégia, a forma como você gerencia o seu negócio e também a forma como você pode expandir o seu negócio. Se de um lado, nesse novo mundo, existem ameaças expressivas, do outro existem oportunidades incríveis. E eu me lembro, eu quero finalizar esse papo, um diálogo muito interessante que eu tenho usado com frequência. Esse diálogo aconteceu com um grande empreendedor, um dos que eu mais admiro. Apesar de falecido, ele estava presente nessa conversa. Diz a história que no lançamento de um dos parques temáticos da Disney, em Orlando, o Walt Disney já era falecido. E nesse lançamento desse parque temático, estava a viúva de Walt Disney, toda emocionada, e também havia todos os repórteres e tal nesse projeto. Um dos repórteres chegou para a viúva de Walt Disney e falou, Dona Walt, puxa vida, né? Que pena que o Walt Disney não pôde enxergar tudo isso. E aí ela veio com a informação lapidar. É aí que você se engana. Ele foi o primeiro a enxergar tudo isso concretizado. Porque o Walt Disney não vivia no mundo das probabilidades. Ele vivia no mundo das possibilidades. Quando eu encontrei meu amigo Denner, talvez há quatro, cinco anos atrás, quando a V4 ainda estava começando, a probabilidade desse empreendedor construir um negócio com milhares de clientes depois de quatro, cinco anos, devia beirar a zero. A probabilidade de uma empresa nacional quebrar é altíssima. Porém, essa galera não acreditou nas probabilidades e entendeu que vivemos no mundo das possibilidades. Esse é o convite que eu lhe faço. Que você se desapegue daquele conteúdo que te trouxe até aqui, mas que não serve mais. E se abra esse mundo novo das possibilidades para fazer a diferença em seu negócio e na sua vida. Antes de seguir para o próximo vídeo, deixa o teu like e se inscreve no canal.